Dor nas costas ou no quadril pode impedir você de fazer o agachamento tradicional. Mas com essa opção que eu vou dar pra você, pra fazer hoje, você pode voltar a fazer agachamento logo, logo. Alessandro Dianinho do Change Your Life aqui com vocês pra mostrar uma opção ao agachamento tradicional, que é o agachamento sumô. O que muita gente não sabe é que a diferença de fazer um agachamento tradicional e um agachamento sumô é permitir uma pessoa que tem dor nas costas, que tem problema no quadril, fazer um agachamento sem inclinar demais o tronco pra frente e pra trás, evitando aí mais dor nas costas. Se você é novo no canal e tem algum problema de dor nas costas ou dor no quadril, assina já, se inscreve já no canal e não esquece de apertar ali o sininho, porque eu vou colocar mais vídeos relacionados a dor nas costas e eles podem ser muito importantes pra você pra aliviar a sua dor daqui pra frente. O grande segredo pra continuar fazendo um agachamento é que você tem que manter a sua coluna reta enquanto você faz o movimento. Além disso, você tem que deixar os seus joelhos pra fora e prestar bastante atenção pra ver se o seu joelho tá alinhado com as pontas dos pés, porque às vezes a gente afasta mais o pé e continua com o joelho pra dentro. Quer dizer que você não tá acionando a musculatura abdutora necessária pra fazer o movimento. Quando você começar a fazer os seus agachamentos, comece com movimentos pequenos pra ver como é que você vai se sentir no próximo dia. Se você não sentiu dor nas costas, aí pelo menos nessa primeira semana vai fazendo o agachamento menor e depois você vai aumentando a amplitude do movimento, fazendo um agachamento maior. A hora que você estiver fazendo isso bem, aí sim você vai começar a pegar peso. Como você vai colocar isso nas semanas ou como você vai organizar, você pode conversar comigo pra fazer um treino personalizado pra você. É muito importante que você execute esse movimento com a coluna reta, ativando os seus joelhos pra fora. E se você puder colocar elásticos nos seus joelhos, pressionando eles pra ajudar você a puxar eles pra fora, melhor ainda. E esse foi o vídeo de hoje. Aguarde aí os próximos vídeos. Não esquece de assinar o canal que vai vir... Porque tem mais vídeo relacionado à dor nas costas aí vindo nas próximas semanas. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!